Nesse vídeo, o histórico, as características da pista, a previsão do tempo, os horários ao vivo, a escolha dos pneus e as últimas notícias das equipes e pilotos há poucos dias do grande prêmio de Fórmula 1 dos Estados Unidos de 2021. A 17ª etapa do mais emocionante campeonato dos últimos anos. Esse é o tradicional warm-up de toda quinta-feira que antecede os grandes prêmios. Meu nome é Thiago Molletalha e eu conto tudo para você logo após a vinheta do canal. Além de inscrever-se no canal e deixar o seu curtir para não perder nenhum conteúdo, eu te convido a participar do nosso grupo no WhatsApp e Telegram. Além de receber os conteúdos e os resumões volta-a-volta e minuto-a-minuto, para quem não pode assistir ao vivo, você interage com outras pessoas apaixonadas pelas corridas, assim como você. Faltam apenas 6 etapas para terminar o melhor campeonato de Fórmula 1 dos últimos anos. 6 também é o pequeno número de vezes que essa liderança do campeonato mudou de lado entre os dois pilotos ao longo da temporada. O duelo agora é no Texas, na cidade de Austin, onde os pilotos decidem quem dispõe a escolha de mais para primeiro no circuito das Américas. Local onde a Red Bull venceu apenas uma vez com Sebastian Vettel em 2013. E o domínio é quase absoluto da Mercedes, que venceu 5 das 8 edições no circuito. Uma vez com Valtteri Bottas em 2019 e 4 vezes com Lewis Hamilton em 2014, 2015, 2016 e 2017. Embora tenha sido palco da última vitória até então de Kimi Raikkonen pela Ferrari em 2018, a Mercedes Mercedes ainda venceu no circuito como fornecedora de motores da equipe McLaren também com Hamilton. Em 2012, o Texas parece ser um local onde os touros vermelhos estão domados. O grande prêmio dos Estados Unidos é um evento que data de 1908, portanto já existindo há 42 anos antes da criação oficial da Fórmula 1. Em 30 de maio de 1950, o grande prêmio dos Estados Unidos passou a integrar o calendário da Fórmula 1 por ocasião das 500 milhas de Indianápolis. Isso mesmo, a 34ª edição das 500 milhas de Indianápolis também contou como a terceira etapa da Fórmula 1 naquele ano. Quer saber o que é mais curioso, é a única corrida da história da Fórmula 1 que aconteceu em uma terça-feira. Foi vencida por um americano e só tinham americanos disputando. Apesar disso, a tradição dos americanos na Fórmula 1 é uma realidade que parece ser desconhecida pela maioria das pessoas que curtem a categoria nesses tempos modernos. Os americanos fizeram dois campeões mundiais de Fórmula 1 com Phil Hill em 1961 e Mario Andretti em 1978. Além disso, a Ford Motor Company é a segunda maior vencedora entre os fornecedores de motores da Fórmula 1 empatada com a Mercedes atrás da Ferrari que está em primeiro. A Goodyear é a maior vencedora entre as fornecedoras de pneus quando não havia fornecedor único. E por fim, além de Austin, os circuitos de Indianápolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Detroit, Phoenix, Las Vegas e Long Beach também já serviram ao calendário da categoria. E em 2022, Miami passa a integrar a categoria. Listar todas as glórias do automobilismo brasileiro nos Estados Unidos seria quase gravar um documentário. Teremos de falar das oito vitórias brasileiras nas 500 milhas de Indianápolis, que faz no Brasil o segundo maior vencedor da prova após os próprios americanos. Na Fórmula 1, o gesto de Ayrton Senna de fazer a volta da vitória com a bandeira brasileira após vencer um grande prêmio nasceu justamente em solo americano. Um dia após a eliminação da seleção brasileira de futebol da Copa do Mundo de 1986, em disputa de pênaltis contra os franceses, Ayrton não aguentava mais ouvir os mecânicos e engenheiros da francesa Renault, fornecedora de motores da equipe Lotus, pela qual ocorria zoarem tanto com ele. Dessa forma, assim que venceu o grande prêmio de Detroit, em 22 de junho de 1986, ele viu na arquibancada um torcedor segurando uma bandeirinha brasileira. Ayrton parou o carro e pediu a bandeira, iniciando um gesto que depois repetiu em muitas outras vezes, e até hoje tornou-se um símbolo do Brasil na Fórmula 1. O primeiro título de Nelson Piquet na Fórmula 1 veio em solo americano. No ano de 1981, após uma intensa batalha contra o argentino Carlos Reutemann da Williams, Nelson conquistou o primeiro dos seus três títulos na Fórmula 1, no grande prêmio de Las Vegas daquele ano. Aquela era a última etapa do campeonato, e Piquet terminou em quinto, marcando dois pontos, enquanto que Reutemann não pontuou, chegando em oitavo. O brasileiro venceu o campeonato por apenas um ponto de diferença, teve praticamente de ser carregado de dentro do carro, tamanho o estresse físico daquela corrida, em um ato de pura raça do talento brasileiro. Para este grande prêmio de 2021, o retrospecto conta a favor da Mercedes. Após a troca de componentes no motor a combustão dos carros de Valtteri Bottas, na Rússia, e Lewis Hamilton, na Turquia, apesar das punições que ambos tiveram de pagar, foi notório o ganho de potência em velocidade direta que a Mercedes conseguiu. Um ganho, que a Red Bull vinha neutralizando com o uso de um tipo de asa traseira menor, com menos arrasto aerodinâmico, mas que segundo Christian Hornand, chefe da Red Bull, parece não estar mais tendo resultado, conforme visto na disputa roda-roda entre Lewis Hamilton e Sérgio Pérez na Turquia. Apesar do mexicano ter prevalecido na freada da curva 1, ao longo da reta, o motor Mercedes pareceu falar mais alto do que o motor Honda. Aliás, várias dúvidas surgiram se não haveria punição para ambos nessa disputa, que nós respondemos no vídeo Por que não foram punidos, que aparece agora no card no topo da sua tela. Max Verstappen também enfrentou dificuldades de acerto no balanço frontal e traseiro nos treinos da Turquia, que teve a menor velocidade final do último GP entre todos os pilotos. O que levanta a questão, ele estava de fato com problemas ou a Red Bull aproveitou a chuva na Turquia para usar um mapeamento de motor menos agressivo, poupando a unidade de potência, porém coletando os pontos necessários para Max reassumir a liderança do campeonato, como de fato aconteceu. Ferrari e McLaren seguem focadas no carro de 2022, com maior vantagem para o time italiano, que terminou em quarto e oitavo, com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sainz inclusive saiu de último após a troca do motor. Isso tudo reforça a notícia que viemos adiantando aqui no canal, como no vídeo Ferrari sai na frente, que aparece agora no card do topo da sua tela, em que dissemos que a Ferrari está usando de forma inteligente as oportunidades deste campeonato para desenvolver a unidade de potência de 2022, e pelo que estamos vendo está dando certo. Apesar de tudo isso, quem ousa fazer previsão em um campeonato tão intenso como que estamos assistindo, onde as disputas de vista, as alterações técnicas e até a mudança climática está interferindo nos resultados do duelo corrida após corrida. Inaugurado em 21 de outubro de 2012, o Circuito das Américas em Austin, Texas, é um projeto de múltiplas arenas idealizado pelo promotor de eventos Tavo Helmut, em parceria com o campeão de motociclismo Kevin Schwartz. Conta com um projeto do circuito desenvolvido pelo arquiteto Hermann Till, que assina diversos outros projetos usados pela Fórmula 1. Muitos trechos do circuito são propositalmente inspirados em outros circuitos, tal como nas curvas 3, 4, 5 e 6, inspiradas no trecho das curvas Maggots e Beckets de Silverstone, enquanto as curvas 12, 13, 14 e 15 imitam o trecho do estádio no circuito de Hockenheim, sem contar a subida que vai para a ampla curva 1 e que fornece um arrojado ponto de ultrapassagem. O traçado é um desafio para o projeto aerodinâmico dos times. Por essa razão, a Red Bull sempre aparece, pela lógica, cotada para vencer, por ter como regra desenvolver um carro com ênfase no equilíbrio aerodinâmico desde o conceito do projeto, embora tenha apenas uma vitória em out. No dia da corrida serão 56 longas voltas de 5,513 metros cada. O recorde oficial da Fórmula 1 pertence a Charles Leclerc com a Ferrari em 2019, ainda que com um motor de duvidosa regularidade naquele ano. A Pirelli definiu as gamas e compostos para os pneus desse grande prêmio em uma faixa na qual a Red Bull obteve ótima performance com as vitórias na França e na Áustria. A gama de compostos será C2 para os pneus tipo duro, C3 para os pneus tipo médio e C4 para os pneus tipo macio. Você pode aprender melhor sobre essas classificações no vídeo Tudo sobre os pneus na Fórmula 1 que aparece agora no card do topo da sua tela. Segundo um portal especializado em previsão de tempo para eventos esportivos, a expectativa é de sol e céu claro para o primeiro treino livre na sexta-feira que ocorre a uma e meia da tarde pelo horário de Brasília. Sol e céu claro também para o segundo treino livre no mesmo dia que ocorre às cinco da tarde também pelo horário de Brasília. Ambos os treinos com transmissão pelo time do Band Sports. Para o sábado a previsão é de céu coberto para o terceiro treino livre que ocorre às três da tarde pelo horário de Brasília. Céu bastante encoberto com a possibilidade de chuva leve para o treino classificatório que define o grid de largada da corrida às 18 horas no horário de Brasília. O time da Band transmite o terceiro treino livre apenas pelo Band Sports e o treino classificatório será transmitido pelo Band Play e pelo Band Canal Aberto. Se você não pode assistir ao vivo entre no nosso grupo do WhatsApp pelo link na descrição desse vídeo e acompanhe o resumão que postamos minuto a minuto e volta a volta. No domingo a corrida será às quatro da tarde pelo horário de Brasília e a previsão é de céu bastante encoberto com transmissão pela rádio Band News, pelo Band Play e pelo Band Canal Aberto. Segue na sua tela a classificação do Mundial de Pilotos e Construtores antes do início desse GP dos Estados Unidos. Escreva aqui nos comentários qual a sua opinião sobre qual piloto e qual equipe vai obter os melhores resultados nessa corrida. Acompanhe também outros vídeos aqui no canal sobre a Fórmula 1. Eu fico por aqui esteja ligado conosco porque vamos estar atualizando o canal com os resultados de cada sessão de treino e classificação. Até a próxima pessoal!